Olá pessoal, começa agora o Arena Tech. Se você tem um carro, provavelmente já teve algum problema mecânico ou elétrico em algum momento da sua vida, não é mesmo? Uma empresa israelense chamada Endy lançou um dispositivo Bluetooth que conecta o seu carro ao seu smartphone. Com isso você pode ficar de olho em eventuais problemas e até mesmo antecipar a troca de alguma peça. O projeto é a nova empreitada de Yuri Levine, o cofundador do aplicativo de GPS Waze. O Endy tem um aplicativo grátis para smartphones Android e iPhones. Para conectar o dispositivo Bluetooth ao seu carro, é preciso encontrar a entrada OBD2, que existe em carros mais recentes. Ela fica abaixo do volante. Depois de encaixá-lo, é preciso ligar o carro e procurar o dispositivo Bluetooth no aplicativo da empresa. A partir de então você verá os dados da análise feita pelo dispositivo com os dados do seu veículo. Se houver algum problema, um alerta será enviado a você por notificação. Neste carro, por exemplo, notamos que há um problema na bateria. Se algo parecido acontecer com você, é possível procurar reparos no próprio app. O aplicativo mostra dados sobre freios, sistema de motor, o alternador, a temperatura do motor, entre outras características do veículo. Informando o valor do combustível, você pode até mesmo saber quanto você gasta nas suas viagens. Dá para ver também as últimas distâncias percorridas, a duração e o consumo de combustível por quilômetro. A proposta do Andy é derrubar a barreira de conhecimento entre motoristas e mecânicos. Além disso, ele permite antecipar problemas que você terá com o seu carro e tomar medidas preventivas para evitar dores de cabeça. O Andy é vendido no Brasil em duas versões, uma para Android e uma para Android e iPhone. Os preços variam entre R$ 75,00 e R$ 99,00. Em nossos testes, o aplicativo e o dispositivo Bluetooth funcionaram bem e podem ser bons aliados de quem tem um carro. Esse aqui foi o NETEC da semana, um abraço e até mais!